Porque a indisciplina é um processo mental, antes de tudo. Ele tem aquilo implantado, tem aquele programa, aquele software, está programadinho ali. E o hábito você sabe como é que é. O da indisciplina, o da disciplina, é como se fosse uma corda que a cada dia você coloca no fio e ela entrou. Assim se forma o hábito. Indisciplina ou disciplina, ou amor, ou abraço, ou fofoca, ou crítica, é tudo disciplina.